Pai, a Tua Palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Ou que essa noite você possa invocar verdadeiramente este nome. Nome que tem todo o poder e autoridade. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja glorificado aqui neste lugar. Nós abrimos o nosso coração, meu Pai, porque necessitamos de Ti. Se você necessita do mover de Deus sobre a sua vida, abra o seu coração e se aproxime diante dEle. Isso, Ele quer ouvir a sua voz nesta noite. Prepara o seu coração para você receber a Palavra. Prepara o seu coração para que você possa tomar posse da Tua bênção. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, se o clamor do Teu Filho e da Tua filha neste momento. Oh, meu irmão, não fique calado diante desta presença, não. Oh, abra o seu coração e diga para Ele, Pai, eu me coloco diante de Ti. Foi quem precisa do Teu mover em minha vida, Espírito Santo. Oh, derrama da Tua glória sobre o Teu povo. Derrama, meu Pai, dos Teus sinais. Manifeste, meu Pai, os Teus sinais. Que haja, meu Pai, o romper neste lugar. Meu Pai, que haja a manifestação do Teu poder. Vidas sejam impactadas com a Tua glória. Oh, isso, vai se render aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Você na sua casa, pode ir preparando o seu coração. O Senhor Deus, Ele quer falar contigo. Oh, prepare o seu coração como o salmista, Ele declarou. Que preparado, ó Deus, está o meu coração. Para receber a Tua Palavra, nós queremos isso. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir, um novo amanhã, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo. Eu me rendo aos Teus pés, és Tu. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Queremos, desejamos mais de Ti, Senhor. Por aquele que se humilhar, será exaltado e sumir. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir. Um novo amanhã, preparado pra mim. Então levanta as suas mãos mais alto. Preparado pra mim. É claro, eu me rendo. É claro, eu me rendo aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Reis, declaro Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se ofereça este nome. Jesus. Aleluia, aleluia. Eis-me aqui. Jesus, Jesus Eis-me aqui Nome sobre todo nome Jesus Eis-me aqui Eu me rendo Eu me rendo Escuro o que eu preciso Pra me ver Eu me rendo Por as mesmas Pode Mais forte que é pra Jesus Se ofereça, se ofereça eu me rendo 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 Tu és o nosso refúgio Tu és a nossa fortaleza É o Senhor, meu Deus Que sustenta o teu povo Agradeço ao Senhor Por essa oportunidade Agradeço ao Senhor Por você estar na presença Se render aos teus pés Isso Glorifica Glorifica Exalte Ele Isso Glória a Deus Isso Ele é a tua força Meu irmão Isso Permita que a alegria Do Senhor Toma conta Do teu coração Vem Espírito Santo Como fogo Vem Espírito Santo Incendiar a tua igreja Vem Espírito Santo Clame 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 Ega a sua voz Adorador Ega a sua voz Agora Homem de Deus Mulher de Deus Isso Glorifica Jesus Vem neste lugar Entre o nosso coração Senhor Eis-me aqui Jesus Diga pra ele Eis-me aqui Senhor Na minha vida No teu altar Isso Toca Senhor Toca Me Transforma Jesus Restaura A alegria Do teu povo Restaura Este coração Do Espírito Santo Aleluia Creia No mover de Deus Sobre a tua casa Creia No agir Do Espírito Santo Sobre a sua família Vocês também Estão aqui Representando O teu lar Enquanto você Está aqui Abrindo o seu coração A presença de Deus Está visitando A sua casa Agora A presença de Deus Está enchendo A sua casa Agora Creia 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 De todo o seu coração Nós te adoramos Oh rei Jesus 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 Diga Aleluia Oh glória A Deus Isso A presença de Deus É real No nosso meio A presença de Deus É real Neste lugar Abre o seu coração Abre a tua boca Pois eu encherei Diz o Senhor Diz o Senhor Deixa o Senhor Deixe o Senhor Colocar as palavras Dele no seu coração Deixa Jesus Colocar as palavras Dele na sua boca Agora Isso É nesse momento Meio Que parece que você Não tem mais palavras Que vem sobre ti A capacidade divina Batiza com fogo Batiza com fogo O Senhor Jesus Nós clamamos a ti Nós clamamos o teu nome Declare todo o seu coração Eu me rendo Eu me rendo Declare Eu me rendo Ao seus pés És tudo Que eu preciso Pra viver Eu me lanço Ao seus braços Onde encontro Onde encontro O meu Ou mais forte Por o seu coração Eu me rendo Eu me rendo Ao seus pés És tudo Que eu preciso Pra viver Eu me lanço Ao seus braços Onde encontro Enquanto você Clame esse nome Pessoas estão sendo curadas Nesta noite Clame Jesus Renova o ministério Senhor Eis-me aqui Jesus 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 Declara Eis-me aqui Eis-me aqui Digo obrigado Senhor Jesus Por tua presença No nosso meio Vamos aplaudir Bem forte Nosso Senhor Glória a Deus